Fala pessoal, Malto Dextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal É madrugada dos mortos, meus amigos, hoje aqui na guerra Eu não tive tempo hábil pra poder gravar esse vídeo ontem, certo? Então eu acabei botando um alarme aqui pra mais cedo pra poder fazer aqui o vídeo pra vocês Aí como vocês podem ver, são 4 horas da manhã, meus amigos, e é isso Vou já já trabalhar também, 5 e meio começo aqui o trabalho Então eu preferi começar aqui mais cedo pra poder fazer os ataques e gravar aqui pra vocês, tá? De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir pra você deixar o like pra fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que também tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Vou dar uma analisada aqui de antemão aqui nos heróis, certo? Nós estamos enfrentando uma equipe possivelmente do Taiwan, certo? Eu acredito que seja, tá aqui Shaolin e Taiwan Não tinha olhado aqui os heróis também e os inimigos, mas eu vejo que são inimigos poderosos Aparentemente todos os participantes integrantes aqui do time são todos eles acima do nível 50 O que pode dizer pra gente que são sim jogadores tecnicamente um pouco experientes E com pelo menos uma média de um ano, um ano e meio de jogo, certo? Eles estão com centrais azuis, né? Muito Rafael, eu tô vendo aqui, né? Muito, muito, tem Kirill, tem Skad Então assim, são boas peças, são bons adversários Agora eu vou dar uma olhadinha aqui mais detalhada com relação aos próximos adversários que eu vou encarar E se prepara aí que o vídeo já vai começar Bom galera, eu já escolhi aqui meu primeiro adversário Só que eu esqueci de mostrar um detalhe aqui pra vocês que eu sempre faço Os nossos inimigos ainda tem 24 ataques E nós só falta eu atacar, certo? Então vamos lá, já escolhi aqui meu primeiro adversário Vou atacar esse adversário aqui primeiro, tá? Como eu já venho às vezes comentando aqui com vocês Eu explico os motivos do porquê de eu escolher esse adversário Primeiro porque ele colocou aqui dois amarelos logo juntos, né? Então assim, não me importa de ter dois heróis da mesma cor no mesmo time Desde que você saiba posicioná-los Como ele colocou aqui dois amarelos iguais Ou no caso, dois juntos Então vai ficar mais fácil pra eu ir com a equipe roxa, né? Então se eu conseguir aqui boas pedras logo do lado direito Vai ser bem mais fácil eu conseguir matar esses inimigos Levando em consideração que é uma guerra de muito rápido Muito provavelmente com essas três pedras eu já com certeza vou matar um deles E também vou ter uma vantagem maior sobre muitas coisas aqui, não é? Deixa eu só dar uma conferida aqui nas tropas, né? Um, treze, treze, doze, é isso mesmo Vamos lá, espero que dê certo Primeiro ataque aqui da gente na guerra, né? Eu provavelmente devo ter dado um susto gigantesco aqui na área Que ontem eu não falei nada pra ninguém com relação a que horas eu iria atacar Mas tá aqui, vamos lá começar Ó, não vieram tantas pedras assim Mas as opções que vieram aqui pra mim Foram logo de baixo aqui Das opções mais aceitáveis pra mim No caso dos amarelos ali, né? Então vamos lá mexer aqui Ver o que eu consigo fazer com isso Eu preciso de mais um roxinho aqui, né? Então vai que dá certo aqui, né? Vamos ver se sobe mais um roxo aqui Primeiro Vou jogar aqui Sobe o roxinho Ó, subiu Deu certo Muito bem É... Já utilizei seis pedras Então na próxima eu já vou ter com certeza Os meus heróis aqui todos ativados Preciso de mais Uma pedra só Vamos lá Ah, quase apareceu Agora eu preciso que essa pedra apareça, né? Eita Agora tá começando a complicar Vamos lá, vamos lá Vai dar certo Nossa, ele ativou de novo, cara A minha dor de cabeça agora aqui, né? Vamos aqui Vou perder com certeza mais um herói aqui Tudo bem Vamos lá Opa, reviveu É isso aí Vamos lá Ver o que eu consigo fazer aqui, tá? Complicou bem legal aqui o ataque, infelizmente Mais uma aqui Vamos ver Ó, deu bom aqui Então vou pelo menos tentar facilitar aqui pro meu próximo ataque Ah, caramba Não morreu Infelizmente as pedras aqui não colaboraram muito, tá? Então Eu vou tentar fazer o possível aqui pra Eita, mas tá Quando vem as pedras, ó Olha o tanto de pedras explodindo em cima do cara É assim mesmo Vamos lá Bora, pedrinhas roxas Me ajudem Não dificultem aqui Isso Muito bom Três pedras aqui no vento Vamos lá Acho que ainda dá pra vencer, hein? Não ativa, não Rapaz, é complicado Mas bora lá Bora lá Bora lá Ainda vai dar certo Tô com fé que vai dar certo Ah, perdi meu ali Vou logo tentar me livrar desse Magni aqui Que encheu o saco a partida inteira É... Tá se encaminhando pra uma vitória Mas ainda não tá garantido, tá? O fato de ser uma guerra de muito rápido E se não aparecer pedras Isso dificulta consideravelmente As possibilidades de ataque Apesar dele ter só a Freia ali Muito pouco provável De eu perder essa partida Mas a gente nunca sabe, né? Então eu não vou contar a vitória ainda não Vou ser aqui bem pé no chão mesmo Pra você Passar por essa Guerra aqui Sem tanta Aperreio, né? E é isso Primeiro ataque mesmo Aqui na dificuldade Deu certo Vou aqui dar uma olhadinha Mais uma vez Nos adversários Pra poder escolher o próximo, ok? O meu segundo adversário Que eu escolhi Foi esse aqui, certo? Ele tem dois heróis verdes Diferente daquele primeiro adversário Ele tem sim Dois heróis da mesma cor Só que ele colocou em locais distintos O que não atrapalha tanto Uma possível defesa, tá? Então Como eu disse no exemplo anterior Não é que seja ruim Você ter dois heróis Desde que você coloque Da maneira correta Então Esse inimigo aqui Já posicionou melhor A posição dos seus verdes, né? Realmente Eu preciso me preocupar muito Com a A mãe do norte Porque se por um acaso Ela vir a reviver Vai me dar muito trabalho Com relação aos heróis E é isso Vamos lá Espero que venham pedras Porque o último ataque Foi péssimo de pedras Novamente Não vieram pedras Tudo bem Vamos lá Eu vou ver o que a gente consegue fazer Com as jogadas aqui Eu tenho algumas boas Opções aqui De movimentos Mas Nada que possa me deixar Super feliz Porque enfim Não tem pedras vermelhas De jeito nenhum Mas vamos lá Espero que dê certo Aqui Eu já tenho aqui Seis Movimentos de vermelho Então Eu vou logo Tentar ganhar tempo Porque a misandra Já vai Ativar ali Certo? Então Vamos lá Ó Com a ativação Aqui da Yang Mei É O fato dela ter Nossa Que bom Que ela atacou muitos Ela já vai Me ajudar Bastante aqui Certo? Então Eu vou tentar Fazer o movimento Mínimo possível Aqui Para Não ativar mais Não Tá bom Isso Pronto Aqui Beleza Já vou conseguir Aqui Acredito eu Matar algum Desses adversários Aqui Pelo menos Agora A mãe do norte Vai ativar Né galera Então Esse Ponto Eu não vou conseguir Evitar Não tem jeito O fato de ser Uma guerra Muito rápido A gente passa Por isso Né? Ó Lá vai Ela vem ativar E ainda Reviveu Ó Reviveu E ainda Eu vou pegar Uma porradinha Mas vamos lá Tamo aqui Não vamos desanimar Não Calma aí Sartana Vai devagar Minha filha Eita Ó Vou jogar Esse Essas pedras Aqui no canto Novamente Já vou conseguir Ativar Yang Né? Então Vamos manter Aqui Mata Tá danado Hein? Reviveu de novo Vamos lá Vou jogar Pelo menos Essa no ventre Já vou ativar Os heróis Aqui Poxa Apertei errado Não tem nada Não Vamos lá Vou bater Nesses do canto Esquerdo Porque enfim Eu diminui A defesa Elemental Pra eles Ó Opa Já me livrei Da mãe do norte Né? O que vai me ajudar Bastante Eita Que pesada Demais A mão Dessa mulher Essa liana É pesada Vamos lá Mata Isso Muito bom Tem só um inimigo Agora vivo Aqui Vamos ver O que a gente Consegue fazer Aqui mexendo Essas pedras Né? Diferente Do turno Passado Aqui já Temos uma Satana Então é um heroína Que pode ser Com certeza Um hit kill Mas é isso Deu certo É Segundo ataque Muito bem sucedido Aqui na guerra E vamos aqui Pra analisar O próximo adversário Beleza? Vamos ao nosso Terceiro ataque Já escolhi aqui O meu adversário E que adversário Meus amigos Reparem bem Olha só O nível Da dificuldade Que eu vou Passar Se com certeza Não vier pedras Como aconteceu No primeiro E no segundo Ataque Dificilmente Eu vou vencer Aqui nesse time Porque enfim Alfreak É sem dúvida O pé no sapato Aqui E como nesse meu time Aqui eu tenho Dois heróis De suporte Vai dar Um Pra eu combater Melhor Que a Elizabeth Mas precisa Ver pedras Né? Sem falar Que ainda tem Aqui o de cura Dele Que é a A Lindenbrock Porque vai dar Muito chato Entendeu? Então Ele ainda Colocou a Frick Aqui Pra dar Um contraponto Pelo fato De provavelmente Ele saber Que os adversários Dele Iriam de verde Por conta Do central azul Muito bem Elaborada Essa equipe Tá? Muito difícil Mesmo Mas vamos lá Espero que dê certo Que venham pedras Pra eu poder Conseguir efetuar Um bom Ataque Nesse adversário Né? Nos últimos Ataques Eu dei sorte Nossa Gente Olha isso Aqui Rapaz Já vou Dizendo aqui Porquíssimo Provável Que eu vença Esse ataque Vieram Duas pedras Nossa Ai ai Vamos lá Né? Vamos ver O que eu consigo Fazer aqui Eu vou tentar Ficar jogando Pedras Só no central Tá? Porque enfim Aqui o fato Do central Ele ser Um herói Mais tanque E defesa Ele não vai Me atacar Né? Então Pelo menos Isso Então eu vou Ficar aqui Focado Só no central Pra ver Se eu consigo Fazer alguma Coisa Vamos lá Vamos ver Aqui Vamos ver Não tá subindo Pedra De verdade Tá difícil E eu já vou Logo arriscar Aqui Porque enfim Esse ataque Sem dúvida Eu não vou Conseguir Fazer Nada Vou fazer Mais um Movimento Aqui Meio que No escuro Pra ver Se consegue Subir Ó Subiu Pedras Aqui Né? Vamos lá Vamos ver O que eu consigo Fazer Aqui Agora Ó A Frig Já vai Ativar Então Vou pelo menos Tentar Diminuir A quantidade De pedras Que ela pode Ter Nossa gente Sem dúvida Foi um ataque Muito ruim Muito ruim Mesmo Sem chance Nenhuma E nem possibilidade De ter Aqui ó Um Pelo menos Esboçar Alguma dificuldade Aqui pra ele Infelizmente Foi isso Não Deu dessa vez Mas a gente Vai aqui Tentar Com a equipe De suporte Tentar Atacar Ele Depois Ou então Eu vou Deixar Ele Por último Esse ataque Infelizmente Não deu Certo Mas deixa eu Olhar logo Aqui O próximo Adversário Ó Esse aqui Tá fácil Né? Pra zerar Deixa eu Olhar aqui Mais algum Outro Adversário Ó Esse aqui Tá bom Esse aqui Tá legal Eu vou Fazer o Seguinte Como eles Já começaram A atacar Então Tem chance De eles Virarem Tá Eu vou Precisar Pontuar Ó Eles Estão Atacando Aqui Já Então Vou Focar Mesmo Nos Pontos Tá Eu vou Atacar Esse Cara Aqui Com 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 Time Azul Beleza Vamos Lá Time Azul Aqui Na Área Eu Espero De Verdade Que Venham Pedras Porque Essa Foi Até Feio De se ver Nada Fácil Vou Pegar Aqui O Frost Tá E Complementar O Time Aqui Porque Ele Tem Me Ajudado Muito Bem Nessas Guerras Aqui Vamos Analisar As Tropas Também Tá Muito Bem Postado E Pelo Fato De Ele Ter O Link Elemental Acaba Ajudando Um Poco Né Mas Vamos Lá Preciso Pontuar Aqui Pra Ajudar Meu Time Nossa Não Vieram Pedras De Novo Caramba Vamos Aqui Já Tenho Pelo Menos Esse Movimento De Azul Aqui Já Vou Logo Querer Fazer Pra Ver Se Eu Consigo Puxar O Máximo De Pedras Possível Aqui Nossa Tá Difícil Esse Tipo De Guerra É Assim Né Pessoal Quando Não é 8 É 80 Não Tem Jeito Como Vocês Podem Ver A Gente Necessita De Pedras Se Não Vier Pedra A Chance De Vitória Diminui Consideravelmente Mas Vamos Lá Ó Vou Tentar Jogar Como Eu Diz A Mesma Estratégia Pedra No Central Vai Que Sobe Uma Pedrinha Azul Aqui Não Subiu Vamos Lá Mais Um Azul Aqui Que Eu Consegui Explodir Eu Acho Que Agora Depois Desse Aqui Ativou Três Heróis Dele Já Puts Muito Foda Morre Não Morre Não A Sif Também Já Ativou Ali Né Não É isso Não Perdi Nenhum Pelo Menos Isso Né Vou Aqui Já Diminuir A Defesa Deles E Só Vou Atacar Esse Canto Aqui Porque Enfim Eu Não Quero Pegar Contra Ataque Tentar Pelo Menos Aumentar A Chance De Vitória Aqui E Vou Tirar Essas Pedras Que Estão Atrapalhando E Nada Fácil Não Está Subindo Pedra Azul Completamente Sem Pedras Azuis Vamos Tirar De Novo Esse Tipo De Jogada Que Eu Estou Fazendo Aqui Não É Nem Muito Aconselhado Tá Porque Quando Você Joga Muitas Pedras Assim Um Tipo De Guerra Desse Modelo Você Está Carregando Seus Adversários Tá Então É Porque Realmente Eu Vou Já Já Trabalhar Então Eu Preciso Dar Uma Agilizada Aqui Nos Ataques Para Ver O Eu Consigo Fazer Né Não Tem Pedra Azul De Jeito Nenhum Galera Mas Vamos Aqui Vamos Ver Ó Subiu Aqui Nos Azul Mas O Contra Ataque Agora Vai Me Ferrar Precisa Passar Esse Efeito Desse Contra Ataque Aqui Ainda Tem Dois Turnos Ainda Vai Ter Dois Turnos Fiquei Na Dúvida Agora Que Eu Quero Fazer E Também Se Eu Fizer Um Movimento Aqui Talvez Eu Ative Novamente A Cif Se Ativar Acabou Eu Não Vou Conseguir Esboçar Nenhum Tipo De De Defesa Mas Vamos Lá Vou Arriscar Aqui Ó O Contra Ataque Ele Já Acabou Então Tem Uma Chance Um Pouquinho Maior De Vencer Aqui Né Vamos Lá Eu Vou Atacar Tudo No Central Dele Certo Porque Tem Um Diamante Ali Então São Quatro Petras Que Eu Vou Explodir No Central Dele Né Então Chance Real De Eu Conseguir Matar O Central Aqui Nesse Movimento Ok Vou Até Jogar Mais Pedras Aqui Pro Meio Ó Beleza Olha só Que reviravolta Só tem Agora Um Adversário Dele Então Vou Esperar Aqui Vou Diminuir A Defesa Dele Vou Bater Com Meu Mais Fraco Esperar E Torcer Pra Matar Né Aí Eu Vou Esperar O Efeito Que Ele Tem Aqui No Campo Né Da Abilidade Dele E Agora Eu Vim Ah Cara Ativou De Novo Mas Vamos Lá Tem As Pedrinhas Aqui Ó Beleza E Agora Acredito Eu Que Eu Consiga Matar A Partida Bem Difícil Mas Deu Certo Aqui Né Conseguimos Mais Uma Vitória Eu Vou 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 O Próximo Adversário Porque Os Caras Estão Começando A Pontuar Então Essa Minha Pontuação Vai Ser Importante Preciso Fazer Pontos Para Ajudar Ainda Mais A Aliança Aqui Com Relação Na Guerra Beleza Vou Dar Uma Procurada Aqui Agora Para Tentar Escolher Melhor Os Adversários E Só Um Momentinho Eu Volto Já Já Meu Quinto Ataque Na Guerra Vou Com Meu Time Amarelo Certo Minha Equipe Que Melhor Ficou Para Poder Escolher Aqui Para Utilizar Para Fazer Os Meios Ataques Foi Essa Tá Ele Tem Uma Freia Aqui De Flanco Então Eu Acredito Que Eu Vou Ter Um Pouquinho De Vantagem Mas Vamos Lá Mas Tem Que Viver Se Não Vier Fica Difícil Como Vocês Estão Vendo Espero Que Dê Certo Vamos Aqui Ao Próximo Ataque Olha Só O Cara Está Me Atacando Vamos Lá Deixa Eu Ver Direitinho Aqui O Eu Posso Fazer Já Tem Um Movimento Aqui Certo Mas Só Que Eu Vou Precisar De Pelo Menos Sete Pedras Para Ativar Porque Eu Não Tenho Tantas Tropas De Mana Para Poderem Ser Ativadas Mais Rápido Mas Eu Vou Fazer Esse Movimento De Vermelho Para Eu Poder Fazer Um Dragão Amarelo Opa Então Vai Sair Diamante Aqui Beleza Vamos Lá Então Vamos Logo Explodir Esse Diamante Aqui Apesar De Eu Comprometer O Ataque Do Odin Mas Vamos Lá Vai Dar Certo Vai Subir Mais Pedras E Eu Vou Conseguir Aqui Beleza E Agora Fiquei Na Dúvida Bateu Essa Dúvida Que Legal Agora Porque Que Acontece Eu Estou Ainda Que Meu Life Fiquei De Boa Então Não Preciso Em Curar Agora Mas Vamos Lá Tem Pedra Aqui Eu Vou Fazer Isso Vou Logo Me Livrar Da Freia Que Aí Eu Vou Ficar Com Campo Aberto Para Poder Jogar Pedra Aqui No Vento Eu Gosto Dessa Opção Me Sinto Mais Confortável Com Ela Deu Certo Já subiu Pedras Aqui Beleza Telura Ativou Mas Vamos Lá Tenho Seis Pedras Que Eu Posso Jogar Aqui Já Vou Ativar Novamente Os Heróis Agora Eu Vou Curar E Dar Logo O Ataque Do Do Odin Certo Que Aí Vou Conseguir Já Causar Dano Nos Adversários E Também Já Ative A Habilidade Passiva De Gulling Push Que Se Eu Pegar Dano Eu Vou Conseguir Realizar Um Ataque Nos Adversários Beleza Vamos Aqui Logo Acabar Com Esses Minions Que Estão Enchendo Saco Dando A Sobrevida Aqui Para Adversário É Bom Que Eu Já Deixo A Possibilidade Do Cagan Errar O Ataque Diminuindo A Sua Precisão Beleza Como Ele Já Vai Atacar Ali Vamos Ver O Eu Posso Fazer Aqui Vou Ativar Aqui Esse Dragão É Mais Uma Pedra Amarela É Meus Amigos Não Tá Fácil Não É Ó 394 De Dano Foi Muito Bom Agora Dei Uma Bloqueada Aqui Nas Pedras Que Ela Não Sobe Mas Vamos Aqui Eu Vou Fazer Esse Movimento Aqui Agora Vou Conseguir Fazer O Ataque Ó Já Matei A Teluria E Ativei Novamente Os Meus Heróis Vou Dar Uma Segurada Porque Só Tem Uma Pedra Amarela No Tabuleiro Então Não Faz Sentido Eu Usar O Odin Nessas Circunstâncias Ok Ó Já Tem 5 Já Melhorou Então Acredito Acredito Com Isso Que Eu Vá Conseguir Aqui Infringir Um Golpe Maior Não Tá Subindo Pedra Vamos Lá Vamos Matar Logo Esse Adversário Aqui Pronto Já Consegui Ativar Beleza O Meu Ataque Aqui Vai Dar Certo Não Tem Mais Como Eu Perder E É Isso Quinto Ataque Muito Bem Sucedido Aqui Na Guerra Vamos Para Sexto Ataque Beleza Como Vocês Sabe Minha Sexta Equipe É Uma Equipe Um Pouco Mais Secundária Não Vai Ter O Mesmo Poder De Fogo Eu Perdi O Adversário Me Matou É Eu Não Vou Ter O Mesmo Poder De Fogo Mas Então Eu Vou Tentar Me Aproveitar Da Situação Né Esse Adversário Aqui Também A 59 Ponto E Ele Tem Dois Azuis Né Então Seria Bom Eu Ir De Verde Naquele Adversário Como Todos Estão De Guerra Ou Desculpa Como A Guerra É De Muito Rápido Então Não Vai Fazer Muita Diferença E O Verde É Um Tipo De Opção Para Minha Que Eu Tenho Duas Tropas De Mana Então Isso Vai Acelerar Um Pouquinho Mais A Possibilidade De Ativar Pelo Menos Com Seis Pedras Né Melhor Opção Para Eu Poder Escolher No Momento Já Está Escolhido Aqui Por Elementor Vou Fazer O Seguinte Também Vou Aproveitar E Testar Aqui O Euradi Para Ver Qual É A Dele Né Como Ele Tem O Link Elemental Então Vai Fazer Com Que Eu Consiga Ativar As Mesas Horais De Maneira Mais Rápida Vamos Ver Que Que Vai Sair Aqui Né Tem Essa Outra Liana Aqui Eu Vou Colocar A Brian Hilde Desse Lado Aqui Vou Colocar O Eucanen E Vou Colocar O Cadmon Para Uma Possibilidade De Limpeza Né Tomando Esse Cuidado Aqui Para Ver Se Tem Algum Herói Que Gera Minha Porque Tem A Skade Do Lado De Lá Então Ela Vai Com Certeza Dificultar Minha Vida Né Ai Ai Vamos Aqui Vou Dar Essa Tropa Ninja Aqui Para A Liana Né Para Ela Poder Dar Um Dano Maior Ou É Isso Mesmo Vou Deixar A Tropa Ninja Aqui Mais Forte No Euradi Ok E Vou Deixar Outra Tropa Aqui Mais Poderosa No Eucanen Deixa Eu Só Dar Uma Olhada Aqui 568 Não Vou Trocar Aqui Vou Precisar Que Ele Cause Mais Dano O Que Aqui Vai Ser O Tipo De Adversar Mas Aqui Tá Bom 15 Tá Bom Não Vai Ficar Tão Ruim A Diferença Pequena E E Eucanen Consegue Atacar 3 Né Meus Amigos E Ele Se Cura Então Ele Meio Que Consegue Se Sustentar Então Vamos Lá Dar Uma Olhada Aqui Nas Tropas Dele E É Isso Espero Que Dê Certo Esse Último ataque Seria Muito Bom Se Conseguisse Concluir Para Tentar Inibir Uma Possibilidade Vitória Deles Ali Nossa Que Tabuleiro Ruim Não Foi Eita Chega Tá Desanimador Já É Essa Guerra Aqui Foi Difícil Para Mim Essa Vez Não Vou Conseguir Fazer Nada Meus Amigos Infelizmente É O Que Temos Para Hoje Provavelmente Ele Vai Curar Ali Mas Vamos Ver Se Eu Consigo Pelo Menino Matar Aqui O Central Dele Ah O Cara Matou Meu Velho Infelizmente É Isso Gente Não Deu Certo Tá Tudo Que Eu Tentei Tramar Aqui Não Foi Nada Assertivo Mas Eu Acho Que Eu Achava Que Ia Dar Sato Pelo Menos Matar Skade Infelizmente Não Deu E É Isso Finaliza Aqui A minha Participação Na Guerra Errei Dois Ataques Certo Nós Estamos Com 5 752 Infelizmente Eu Não Consegui Fazer Melhor Pontuação Tá E Os Nossos Adversários Estão Com 5 275 Agora Certo Nós Temos Uma Margem De Diferença De Aproximadamente 500 Pontos Então Eles Têm Que Derrubar Pelo Menos Nove Adversários Nossos Aqui Para Eles Terem Uma Chance De Vitória Lembrando Que Eles Ainda Tem 16 Ataques Então Existe Chance Para Eles Vencerem Mas É Isso Tentei Colaborar O Máximo Possível Com Vocês Hoje Nessa Madrugada Dos Mortos Aqui Levantando 4 Da Manhã Para Fazer Os Ataques Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Infelizmente Eu Não Consegui Exercer A Mesma Performance Que Eu Tive Na Guerra Passada Estou Aqui Em 13 Mas É Isso Parabéns Ao Leal Que Conseguiu Um Bom Ataque E O Chellis E Também Você Seja Notificado Na Próxima Vez Que Eu Postar Novos Vídeos Tá Bom Um Bom Dia A Todos E Valeu